Neste vídeo de Tales of Zestiria, vamos investigar um pouco da floresta candidata a esconderijo e reencontraremos Serguei na enorme e depressiva cidade de Pendrágua. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Tales of Zestiria com a Vanessa. Oi gente, tudo bem? Neste vídeo, vamos finalmente entrar nesta floresta misteriosa, vamos fazer uma vistoria nela para ver se serve de esconderijo para os Penas de Pardais. Certo, Vanessa? Certo. Vamos lá. Vamos lá, encontro uma pedra para me esconder. Hã? Dos bichos, tenho medo. Ela quer jogar stealth aqui. Tudo bem. Parece que os Penas já estão aqui, que também são os assassinos, adagas de vento. E aí, senhores? Ela vai embora. Tchau, Rose. Pessoal, se libertou. Então a gente vai ter umas conversinhas aqui. Conversar com a galera para ver o que rola. Depois a gente volta. Conversei com todo mundo aqui e algumas informações sobre a galera aqui foi passada para mim, como o chefe anterior dos Penas de Pardais. Todos falaram que as coisas estão mais calmas agora também, compararam a 5 anos atrás, talvez foi quando o líder anterior foi assassinado ou abandonou o grupo. Eles também falaram sobre o espírito de família que tem entre eles. Eu falei que era daga de vento, mas na verdade são ossos de vento. E eles também comentaram sobre a bandidagem que está rolando. Crianças que andavam pela floresta agora estão roubando. Ou seja, o mundo está virando um caos. Está virando um Brasil, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, meu irmão é o meu irmão. Eu sou um homem que me chamou. O que eu chamou? Eu sou um homem que me chamou no norte. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Ah, sim. Todos... Mas eu sei que a gente tem a sensação da família. Eu sou o meu irmão. Eu sou o Jiji. Eu também. Todos os caras de風, são as famílias que escolheram a mesma caminho. Você está bem? Mesmo o caminho de Mánsats Guild. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu sempre... Sim. Bom. 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 Vamos procurar um. 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 O que custa dar uma explorada? Ah, tá. Eles falaram sobre o pão de não sei o que. Os dois juntos. É ruim. O que é? Não. Mas eu não vou comer. Não é bem. Não tem que comer. Você está muito cansado. Desculpe. Não. Você pode ser um. Vocês. Não vou comer amanhã. Você também vai comer? Eu vou comer. Ah! Que viagem, velho. Se eu não me engano, esse insert que teve agora foi um dos inserts que veio com DLC, se eu não me engano Só que é uma DLC gratuita pra PC Só foi cobrada no console, se eu não me engano, tá? Porque tem uns inserts de histórias extras Que contam certos acontecimentos Igualmente extras Aqui eu posso dar um teleporte da humildade Então, eu acho que essa cena foi isso E olha uma larva, Vanessa, que coisa fofa! Você gosta de larvas, Vanessa? Não É uma larva tartaruga quase Qual o nome dessa parada? Rolador gel Na verdade é um crustáceo Que parece uma larva Que parece uma tartaruga, mas na verdade é um tatu Eu não sei o que é isso, mas não Tatu bolinha Não é isso? Aham, eu acho que é Aquele bichinho que nós pegava na nossa infância na mão Ele ficava enroladinho na casinha dele Eu acho que esse só é um pouquinho maior, só, mano Só ser um pouquinho maior Deve ser o tatu bolota Já morreu um Já morreu dois Eu morri Todo mundo quer me abandonar, né? Putz grilo, mano Ai, eu morri também? Não Vou amartizar aqui com o vento Com o poder do wind Apesar de que esses caras são resistentes à terra Então eu fiz uma boa amartização Por que você está morrendo? Será que os bichos são muito fortes pra área? Eu estou só dormindo um pouquinho Eu estou cansada Eles têm uma defesa Eles Alavancam a carapaça aqui de um jeito que traz uma defesa muito alta pra eles Tô sem ser Tô sem ser Calma aí, gente Vai, já carregou Por que tinha que ter tantos tatus, hein? Será que precisava tudo isso mesmo? Eles estavam quase todos morrendo também, né? Que legal A gente Morreu com a maioria Perdendo todo o HP que tinha Agora sim Vamos acabar com tudo Mas é um Zé Banana mesmo, viu? É... A Rose não sabe que o Dezel sempre esteve com ela, viu? Tem esse porém Tem essa questão aí Aproveitar aqui Morreram-se pessoas, né? E se alimentarem-se de comida Por que vocês estão falando assim? Eu não sei por que eu sou idiota E por que eu sou idiota também não sei Não pergunte É... A gente jogou um pouquinho em off aqui Só pra dar uma treinadinha e tal E eu tava me acostumando a jogar com a Edna Então eu vou ter que fazer as alterações de novo Não sei por que que Raios mudou Eu tô achando que cada cutscene que tiver Vai resetar a formação das equipes Jogar com o Serafim é mais legal Porque você tem mais habilidades Sei lá Mas a Vanessa vai jogando com a Rose Certo, Vaneskovski? Sim Beleza Os bichos daqui se mostraram complicadinhos Se a gente for fazer essa área agora mesmo A gente tem que tomar bastante cuidado Um baú? Sim, o baú, Vanessa Depois a gente pensa em riqueza A gente tem que pensar se a gente vai aguentar A treinta aqui ou se a gente vai para outro lugar Não, mas a gente tem comida Tá bom Ganhamos Olha só Não acredito, Vanessa Orelha Orelha de coelho Quem é que vai virar coelho? Quem é que vai virar coelho? Faça pergunta bolada Não responda Ah... Layla Layla vai virar uma coelha É, vamos ver como ela vai ser, né? Orelhas de coelho Eu esperava uma coisa mais bonita É, eu também E aí, vai ficar com oelho? Oelho de coelho? Ou sem oelho? Vamos ver como fica na Rose Roseta Ah, ficou bonitinho Vamos deixar na Rose Kawai Kawai Kawai, quer pintar de outra cor? Dá pra pintar de rosa? Dá, dá pra pintar de rosa Não basta ser a orelha de coelho kawai Tem que ser rosinha Tem que ser pinto Combinando com o cabelo dela O cabelo dela não é rosa, Vanessa É vermelho? Também não É salmão, eu acho É um salmão escuro Com bordô Sei lá que cor Cabelo de salsicha Melhor Melhor definição Vamos lá Coloquei aqui as orelhas Tem que clicar no del pra editar Cor Rosa Ah, não Na moral Tá uma porcaria Tá nem aqui Não, 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 não Sei orelha de coelho tonight Tonight Vai tentar enfrentar mais tatu bolotona? Vamos lá Eita Que perigo Ih, que barulho foi esse? Foi deles Que medo Oi Oxi Ih, eles estão rosa Sabe o que isso quer dizer? Não Que eles estão em elo de poder Isso quer dizer que eles estão ainda mais difíceis Pois Então já armatiza Socorro na cara do tatuzão Tá aí Mais uma batalha vencida Batalha a gente vai resumindo, né? Pra render o vídeo Outro baú Sagrado baú Com um maravilhoso 3.500 gaudes Aqui tem uma plantífera E aí? Vou deixar Camomila Camomila, hein? Pra ficar calminho Ficar tranquila Essas barreiras de pedra aqui A gente vai quebrar com o poder Que a Edna Liberar pra gente Só que a gente tem o poder da Edna ainda Não tem o poder da Edna Tem o poder de fogo Da Layla E o poder do Deisel Que é o teleporte Ainda falta o poder do Mikrel E Da Edna Meu Deus O Morcego Tudo bem, Morcego? Você é meio gorducho, hein, meu? Vamo lá E comece a tretar Morcego Amanecer Ele é resistente à terra Eu não posso ficar jogando com a Edna Contra inimigos que são resistentes à terra, velho Vem o Deisel Os morcegos tem uns ataques supersônicos Que atrapalham bastante no momento de dar o ataque Porque é rápido e tem um longo alcance É meio chato Eu tive que trocar aqui de Serafito Jogando com o Mikrel Porque a Edna não causa muito dano nesses caras Eu não sabia se eles eram muito fortes Muito fracos Então Pra não arriscar e dar probleminha Eu troquei para o Mikrel Mas tá tranquilo, não tá muito difícil não Tirando o Sorye que tá apanhando Os NPCs tão apanhando Que é uma beleza Tirando isso tá tudo bem Carregando meu poder Vai ficar carregando aí E não vai matar Tá vendo? Tem que saber o momento de carregar É o momento de bater Tem que carregar um pouquinho depois de bater Se você ficar só batendo Ela ficou com a orelha Ih, não vai poder ficar com a orelha Sai daí Tem que ter noção Essas orelhas Que nem a Layla Pronto A Layla foi desorelhada Eles tão defendendo É, eles têm habilidade de defesa Esperar Quando eles defenderem A gente defende também E recupera nosso SE Ou melhor CE É a melhor técnica que tem Contra esses caras Então enquanto ele defende Deixa ele defender lá sozinho E a gente vai recarregando Nosso CE Até porque Eu acho que quando a gente tá com o monstro que tá defendendo A gente ganha desvantagens, né E A gente tem uma alteração nos status Ou o status deles melhor Ou alguma coisa assim Pegamos uma goma de pêssego Também Uma garrafa de vida Tem dois caminhos Pra seguir nessa floresta Só que assim A gente não tem quest secundária na floresta O que você acha de ir pra outra área, Vanessa? A gente vai agora ou Não A gente continua explorando essa floresta até o final Vamos ver Vamos ir pra onde? Para outra área Área Como é que nós vamos voltar aí de novo? Ah então Essa tá sendo a minha preocupação Será que? Cadê eu? Sorei vai morrer Sorei Sorei morreu Ah, eu morri Agora você morreu Não sabe por que E agora se eu tô com a personagem Que, né Vou ter que dar uma armatizada Acaba com eles Eles vocaram Mais bicho, velho Eu não acredito Tô de boa aqui Batendo nesses malandros De repente Eles fazem a dança Do acasalamento E aparecem dois Tatus extras Com um elo de poder ainda Ainda bem que eles ficaram Num canto E não vieram me atacar Tá aí Não eram tão formidáveis assim Todo mundo morreu Eu fiquei vindo Lá vai a louca da Layla Com as loucuras De proteger os emboladores Não, 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 não E aí 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 Caramba ela chamou o clube do PIN então meu Caramba, agora que eu entendi Qual é que é esse bagulho da Layla Layla tem uma paixão por coisas que são Perfeitamente redondinhas Que seguem o sentido esférico Da vida Eu acho que eu também sou um embolador, Vanessa Apesar de jogar bastante Minecraft Nossa Que viagem, velho Mas é interessante, olha só o que a gente encontra aqui Um mendigo Dormindo no meio do mato Acorda, moleque Encontramos um normim, né? Um serafim massacote Esse é O normim do tipo, sei lá Eu vou colocar em qualquer coisa Aqui, é o alívio É o alívio Ter o alívio aqui com a gente Que porcaria Vai lá dormir verdinho Suba daqui, malandro Tá aí Olha só o monolito aqui Deixei passar Isso é o monolito? Agora que eu tô de cara falando com o monolito Você fala que tinha o monolito, né? O seu Zé Ruela do caramba Existem dois caminhos à direita Que dão para outros mapas Que tem o teleporte para outros mapas Aqui era onde a gente veio Agora o objetivo é chegar no No A caverna E procurar o serafim da região A caverna que nós estamos procurando Provavelmente está depois Este bloqueio dos guardas Eu pensei que os guardas estavam bloqueando A saída do prado E não uma dungeon, velho Vocês estão bloqueando a dungeon? É sério isso? Caramba Eu sei que é uma dungeon por causa do sinal Rosinha ali A gente tem um ícone rosa Vermelho aqui Que representaria aí A caverna que nós estamos procurando Então Aonde que nós vamos, Vanessa? Se a caverna não tá liberada Nem nada Vamos ver Aonde que sai essa saída do sul aqui Vai Se é que ele vai deixar a gente passar também Aqui na parte de baixo Temos mais um monolito Só que está sendo bem protegido aqui Por umas criaturas do além, hein? E aí, meu? Vai tirando Ô, louco O passarinho tá meio bocadinho ali Monolito Vamos lá Saída do sul Na pradaria do triunfo Veremos onde isso vai levar Eita Ô, louco, velho É muita trevas Você vai aí? Ele não consegue nem andar, velho Tudo bem Desculpa Foi mal Não quero confusões, não Tá tudo bem Caramba, velho Aqui o negócio é trevoso Supremamente trevoso O personagem não consegue nem andar, velho Desculpa, Diogo Desculpa, foi mal Tá? Você não queria que eu fosse lá Colocar uma plaquinha, ó Não vai agora, Mandé Precisava me Me assustar desse jeito Você fica bem mais forte Nível 100 Nível 200 Nível 200, velho Putz Nível 200 é desgaiço aqui Agora tô ferrado Bom, temos outra estrada Pelo oeste Talvez a estrada que nos leve para Pendrago Que é o nosso objetivo principal, né? Quem sabe a gente não segue pra lá agora Aqui ainda temos um save point virgem Isso quer dizer o quê? Que a gente não salvou nele ainda Não posso perder a oportunidade de corromper esse save point Vamos salvar aqui Ou descorromper, né? Porque ele é roxo ali, uma cor meio obscura E depois ele fica assim, luminoso Todo feliz Vamos aqui para a estrada Preparada, Vanessa? Preparada Meu Deus Pasto de cavadinha Ah, cavadinha Aqui mais um save virgem Você acha que eu perdi a oportunidade? Eu como um salvador compulsivo Eu não posso deixar de dar um save game E aqui é um pasto É um lugar selvagem Mentira, né? Pasto não é um lugar selvagem É um lugar já contido Ali tem mais Pavões, né? São pavões daquelas criaturas Tem que ficar de olho aqui Pra ver se a gente não encontra nada demais Grandes fazendas Grandes plantações Olha, velho Alfafa Não é alfafa Isso é trigo Isso é pra fazer cerveja Meu Deus O que é aquilo ali, velho? Oh, tem um porco me seguindo, velho E é um porco fazendeiro E aí, Bacon? Fazendeiro Orc Esse aqui é muito forte? Ele é resistente à terra e fraco à água Lá vai o Lucan invocar o Micleu Do fundo do coração Não, pessoa errada Pessoa errada Ai Ai, ele é muito forte Olha, viu? Ele me defendeu Salvei a Vanessa Jogando aqui com o Diesel Ah, é você? Você quer o Diesel sozinho Ah, engraçadinha você, né? Então, só fale se foi ele sozinho Que eu não gostei disso Porque o Diesel não gosta dela Então Mas eu joguei com o Diesel Porque eles têm resistência à terra Não adianta eu jogar com ele daqui Caramba, a Vanessa ficou triste Porque era eu que estava salvando o Diesel Não o NPC Ela prefere o NPC do que o namorado dela Tudo bem Tudo bem, Vanessa Eu prefiro ela Tá bom Cidade temos pra baixo Pra baixo Então vamos pra lá, né? Pode ser Pendragon já A gente tem uma placa ali Vamos ler a placa Isso foi o Espirro, Laila? Também Nossa Por que eles estão resfriando? Por causa da chuva? Mas eles não estão tendo contato com a chuva, velho Pedrago A capital abençoada É, estamos no caminho certo Vamos descendo Mais um Save Point Esperando minha presença Vamos entrar na cidade Vamos ver se ela vai ser amistosa com a gente Nossa Senhora É, grande mesmo Beleza Então temos uma hospedaria aqui Essa cidade está Dark pra caramba E a Vanessa se encontrou Mais um Norminzinho Bebendo água Olhando, né? É, porque senão a língua dele é bem longa Viu, Fiat? Olhando Beleza? Vamos para a hospedaria Mano, essa cidade está bem Bem sinistra, né, velho? Já vai ter evento Antes de entrar na parada Corre, moleque! Serguei Mas você não vai ter aqui Suu, Kyo O seu filho Sou, Kyo Super Já está Suu Kyo Suu Kyo Doia E Suu Kyo O seu filho Suu Kyo Suu Kyo Suu Kyo Suu Kyo Suu Kyo O que que espirro é esse, mano? O que? O que? Sua esposa Ele ainda está acreditando na história que eles são um casal Deixa a princesinha mimada ficar sabendo disso Os dois ficaram com ciúmes Mas é muita verdade Não pode gente, não pode Tudo bem Eu odeio eu ficar um pouquinho assim Por causa da menina Mas pô, Miklão Fica feio, cara Para de ter ciúmes do Sonic Para Vamos lá Vamos pegar aqui uma paradinha misteriosa Num baú misterioso Com uma goma de pêssego Misteriosa também E a gente tem que ir para a torre agora Torre dos Guerreiros Só que nós vamos primeiramente Dar um save aqui dentro Sabe por quê? Porque eu sei que aqui tem o save point, Vanessa Aí Vanessa, save point, meu Caramba, é o save point, meu Vai dormir um pouquinho aí? Não sei Quando a gente dorme, às vezes tem evento, sabia? E diálogos Então Entrar o cochilo E aí, Vanessa? A gente vai dormir, mas a gente tem que pagar um jantar para poder dormir O que que a gente vai comer? Filé? Pode ser É o mais barato Adorei Lá vem as dicas de fusão de equipamentos Que é uma coisa que eu realmente não entendo ainda Eu acredito que é uma coisa que eu realmente não entendo ainda É Primeiro, o negócio do jogo é que Um conjuntoel Ela fica animada a falar um assunto tão burocrático Meu Deus, meu Deus, tá aí, tiramos aquele cochilo maroto Quem sabe a chuva não foi embora Mentira, não espero que a chuva vá embora assim tão facilmente São tempos difíceis, tempos que a luz se esvai e não volta tão cedo Pois é, tem malevolência também, né? Bom, nosso objetivo está diretamente para... Para? Paracatu, sei lá, caramba Tá, eu tenho que encontrar a torre do esquadrão de cavaleiros Eu vou pelo quarteirão leste porque talvez o diocese do castelo realmente não seja o caminho correto Então dê meia volta, volta e meia vamos dar E vamos seguindo até o lugar onde marcham os soldados Bom, cheguei aqui na outra área Vamos pegar aqui alecrim dourado Que foi semeado sem ser... Como é que é a música? Não sei Aqui uma escadaria que vai levar para outro lugar Comprando tudo e fazendo tatarugas felizes Beleza Tá, temos uma galera para conversar Vamos para a diocese do castelo Tá, meu objetivo não é o castelo É a torre Abrindo o mapa de novo E a torre está aqui embaixo Encontrei a torre Torre dos cavalos está logo adiante Virando para o lado E aí, guarda Beleza Eu vou entrar no céu quebrado aí na sua casa No seu aconchego Desculpa aí Eu vou invadir Falou, valeu Tem que ser educado, né, Vanessa? Bem educado E aí, guarda A gente tem que estar com a sua vida, e o que você tem que ter cuidado com o seu corpo, e você tem que ter cuidado com a sua vida. A sua vida é muito importante, mas... A sua vida. Eu tenho que decidir. E a sua vida é o objetivo de ver os santos do templo. O que você está fazendo? 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 Não tem problema com esse tipo de comida, mas... eu vou fazer a pêndrago da pêndra. Não tenho preocupação! Você é apenas um filho! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não quero fazer a pêndra a pêndra. Eu não quero fazer a pêndra a pêndra. Agora, você vai me relaxar. Eu vou fazer a pêndra a pêndra do Zergê. Entendi. Obrigado. Pô, velho. O Boris, meu. O Boris, Vanessa. O Boris. O Boris, meu. Tá. Um monte de gente para conversar aqui. Esses diálogos eu não costumo mostrar para vocês, senão o vídeo teria dois anos de duração cada um. Então, vou dar uma volta aqui. Já conversei com todo mundo. Os guardas falaram aqui que Boris é o irmão gêmeo mais novo do ser gay, que sempre o ajudou em muitas coisas. Ele foi tentar investigar o caso do Papa, que sumiu e tal. E no final das contas, acabou desaparecendo também. Bom, conversei com todo mundo e não teve nenhum evento. Será que eu tenho que sair? O Zergê é um bom homem, né? Sim. Eu acho que eu acho que é muito mais honesto para o Zergê. Mas... Mas... Você está com certeza? Você está com certeza? Eu acho que não é o caso de outros. Mas... É um problema você ser bonzinho demais quando você faz aí um trabalho de liderança. Você tem que saber ser duro e tem que saber ser sagaz também, esperto. Senão acabam te dando uma rasteira e tomam a sua liderança. Vamos checar aqui este baú. Pão de ló. Pão de ló, Vanessa. De morango ainda. Ah, vai. Morango ajudou. Morango gostoso. Dá para comer agora. Os morangos dão um help. Beleza. Eu não sei, galera, qual é o caminho que eu devo fazer aqui. Tudo pode ser respondido. Quando eu apertar o M, vai para a hospedaria. Talvez a gente dormiu antes da hora, Vanessa. Ai, que droga. Eu vou chamar a gente de Domioco agora. E eles não tem que pagar mais? Eu acho que não, porque eles já devem ter mandado já, por padrão, uma alimentação capreira. Mano, a gente nunca para para dormir no jogo. Quando a gente dorme, foi na hora totalmente incorreta. Droga. Perfeito. Vamos lá dormir. Está chovendo um ano? Nossa. Faz um tempinho, né? Poxa, por que essas nuvens não vêm para São Paulo? Mentira, está chovendo para caramba aqui também. Acabou a seca. Agora a seca é só de emprego. Olha a Vanessa lembrando bad vibes aqui. Agora a seca é só de emprego. Ô Brasil, para com isso, Brasil. Vou melhorar logo. Vamos tirar mais um cochilo. E aí, Vanessa, você come? E aí, Lucan, deixa eu comer. Zé. Que bom. Eu sou assim. Eu como o quanto posso também. Eu sou a gente. Eu sou um aniversário. Você tem uma grande coisa. Mas você tem uma grande coisa. Você tem uma grande coisa. Você tem uma grande coisa? Eu sou. Eu sou. Vamos lá, vamos lá. O amanhã é um trabalho, né? O que é o Lose? O que é o Lose? O que é o Lose? O Lose? Mas, claro, isso era um combate... Você tem que me ouvir... Você levou mais uma ciais de 100 mil e a 2 milhão de um, um tempo que você foi eliminado para uma hora de descerar o tempo... Ah, eu sou a partir de uma vez que a gente trabalhou com Lóruns, uma espécie de trânsito. Apenas uma espécie de vó. Muito forte! Apenas uma ponta entre o imperador que sumiu de Rollas e a protagonista. Mas a Rose é uma das protagonistas. A Rose foi embora! Como assim, meu? O que aconteceu? Quem? A Rose? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que? O que está acontecendo aqui? Pode ser, talvez, ou seja… O que está acontecendo aqui? Tá vendo, rapaz? Se pisar fora dali, eu vou morrer. Pega a mão não, você só é muito sincera, mas isso é bom. Até parece. Mentiria sim. É, eu acho que ela é sincera, sim, Vanessa. Vanessa não tá usando fé na Rose, não. E naquele dia ela, aquela coisa lá, o guarda, falou com o guarda lá. Então, eu acho que era pra esse trabalho que ela acabou de falar, matar o responsável pela guerra. Bom, e é isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo que já ficou longo. Estamos com uma hora e dez minutos de gravação. Vanessa, você curtiu, você gostou, você amou? Curti, amei, gostei, chamei, zero. Meu Deus. Ah, eu sei que eu decepcionei a Vanessa porque era eu salvando ela e não era o Deezer ou NPC. Não, eu não tô entendendo. Não quero saber, tá bom. Guarde suas desculpas esfarrapadas para quem quer ouvi-las. Eu não quero mais saber. Você me salva, tá? Não, não quero mais saber. Eu tô triste já. Olha a minha lágrima aqui, ó. Eu tô falando de salvar o personagem. Lágrima de fogo. Um beijinho. Bom, é isso aí, galera. Então a gente vai encerrando o vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no canal Pressing to Play. Certo, Vanessa? Certo. Então é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera. Fui, fui. Tchau, tchau.